Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, você fica por dentro dos principais fatos ocorridos na Justiça Federal da Primeira Região. Diabetes, você é o próximo? Esse foi o tema da palestra ministrada por Leandro Zanutto, especialista em nutrição anti-inflamatória, que aconteceu no dia 26 de junho, no plenarinho do TRF1, em Brasília. Acompanhe. Logo no início do encontro, o palestrante especialista em nutrição anti-inflamatória Leandro Zanutto apresentou dados alarmantes a respeito do diabetes, como, por exemplo, o fato da doença atingir 422 milhões de adultos. E para tratar o problema, são gastos 825 bilhões de dólares por ano no mundo. O Brasil já aparece em quarto lugar no ranking dos países com maior incidência de diabetes. As consequências são daqueles pacientes que não tratam o diabetes. Então, se você, às vezes, não sabe nem que tem diabetes e você deixa com que essa doença progrida no teu organismo, as consequências são das piores possíveis. O diabetes hoje é considerado a segunda doença que mais mata no mundo, por causas diretas e indiretas. Então, a gente tem, além da mortalidade por causas gerais, você aumenta, você quadriplica a chance de você ter um infarto, você aumenta em quase duas vezes a chance de você ter um AVC, você duplica a chance de você ficar cego ou ter uma surdez, você tem aumento de risco para amputações. A gente tem várias outras complicações pancreáticas, hepáticas, renais. Então, assim, são muitos quadros que podem vir a ter complicações. O especialista falou sobre como usar a alimentação para prevenir ou até mesmo reverter o quadro de diabetes. E comer de forma saudável não deve ser algo para ser feito apenas por um período. Segundo ele, uma dieta para a vida toda deve ser prazerosa, conveniente, prezar pela saúde e bem-estar e controlar o apetite. E o equilíbrio pode ser encontrado montando a dieta da seguinte forma. São 30% da dieta deles em proteínas com baixo teor de gordura, são chamadas de proteínas magras, coisas como claras de ovos, peito de frango, laticínios com baixa quantidade de gordura, como leite desnatado, queijos magros. E 40% da dieta deve ser proveniente de carboidratos de baixa carga glicêmica e ricos em polifenóis. Polifenóis são estruturas químicas que dão cor às plantas. Então a gente está falando de carboidratos provenientes principalmente de frutas e de legumes. Principalmente aquelas com cores bastante fortes, são as melhores frutas e legumes para se consumir. E por último, os 30% deveriam ser provenientes de ácidos graxos. Ácidos graxos são gorduras e óleos. Os servidores e demais colaboradores do tribunal que acompanharam a palestra puderam tirar dúvidas durante o encontro e saíram satisfeitos com a quantidade e qualidade das informações passadas. Foi um alerta, eu não sou muito cuidadosa não, mas isso me deu um bom incentivo, abriu bem os olhos para esse lado aí da gente ter cuidado com a alimentação. Prevenção é importantíssima, a gente precisa saber cuidar para não acontecer. É um dos mais esclarecidos que eu vi até hoje nas palestras, ele realmente domina o assunto, passa com segurança e isso reflete em uma absorção melhor para a gente desses conhecimentos. Foi realizado no TRF1 o treinamento do Seijulgar. O curso aconteceu na sala multiuso no anexo do tribunal em Brasília, no dia 11 de junho. Com um módulo específico para gabinetes, o treinamento do Seijulgar reuniu cerca de 20 servidores que foram divididos em duas turmas com carga horária de três horas. O curso foi administrado pelo técnico judiciário do Núcleo Regional de Apoio ao Processo Administrativo Eletrônico, no PAI, Renê Soares da Silva. O Seijulgar é uma funcionalidade do Sistema Eletrônico de Informações que é usada nas sessões de julgamento dos processos administrativos dos colegiados. A ferramenta automatiza todas as fases de julgamento desses processos em tramitação no Seijulgar. Com a funcionalidade, é possível diminuir o tempo gasto com elaboração de atas, pautas e recursos. E mais um curso foi ministrado no TRF1, que dessa vez foi para apresentar o Sistema E-Social aos servidores de vários órgãos do Poder Judiciário. Foi nos dias 13 e 14 de junho. O E-Social é um modelo simplificado de prestação de informações para o Governo Federal. Ele foi desenvolvido, em conjunto, pelas Secretarias de Previdência, da Receita Federal e do Trabalho, além do INSS e da Caixa Econômica Federal. Com o E-Social, o canal vai ser único, mas simples, porque a empresa vai utilizar as informações já inseridas no seu sistema de dados. Então, a comunicação vai ser mais simples e com maior segurança para todos esses órgãos. Então, a ideia é simplificar, evitar redundâncias e criar processos mais céleres, diminuindo o número de horas gastas com esses processos dentro de cada órgão. O representante do Ministério da Economia, Orion Sávio, explicou ainda as fases de implantação do sistema. O E-Social está sendo implantado em etapas. Então, a gente teve a primeira etapa que começou em julho de 2018 para as empresas com faturamento acima de R$ 78 milhões e ele vem sendo implantado em quatro etapas. A última etapa que a gente vai ter é a dos órgãos públicos, que é em janeiro de 2020. Para Rômulo Bordes Araújo, instrutor do encontro vindo direto do TRT de São Paulo, a ferramenta é uma mudança de paradigmas, pois passa a oferecer mais segurança. Ele comenta a importância desse encontro para os servidores. Aqui é um treinamento, uma capacitação, para que a gente comece a entender, estudar e implantar o E-Social, não só no TRF1, mas vários outros órgãos que estão participando aqui como convidados. A servidora da sessão judiciária do DF, Liliane Kronenberger, acredita que o E-Social garantirá transparência, segurança e efetividade ao trabalho. O evento era muito aguardado, porque o E-Social vai mudar completamente a nossa maneira de trabalhar, a maneira dos recursos humanos de trabalhar. É uma ferramenta extremamente esperada, que vai agilizar muito, vai trazer muita eficiência para o nosso dia a dia. No TRF1 também foi realizado o primeiro webinar, uma webconferência online para todo o corpo funcional da primeira região. Os participantes interagiram entre si e puderam fazer perguntas aos palestrantes. Os temas foram divididos no dia 25 de junho, Outlook Online, visão completa do novo e-mail oficial do TRF e no dia 28, Microsoft Teams para chat e conferências e tendências do trabalho moderno. A ideia foi esclarecer dúvidas e mostrar como funciona a nova ferramenta que torna os processos de trabalho mais simples e rápidos. E agora a agenda. Vão até o dia 12 de julho as inscrições para o primeiro concurso de artigos científicos com o tema Justiça Cidadã, para comemorar os 30 anos do Superior Tribunal de Justiça. A finalidade da iniciativa é estimular a pesquisa na área da Justiça Cidadã. Podem participar graduados em qualquer área de formação. Para saber mais, acesse o site do STJ, www.stj.juiz.br. Voltamos na semana que vem. Até lá. Tchau. 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 Tchau.